Olha, uma criança de apenas 8 anos de idade, ela foi agredida no rosto com um golpe de foice na cidade de Acó. O suspeito pelo crime é o vizinho, Abner Caetano. Teus detalhes. Ao vivo. Aqui. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Traz ele aqui, o Abner. Conta pra gente. Bom dia, Washington. Bom dia a você que acompanha o Cidade em Ação. Bom dia, Washington. Bom dia a você que acompanha o Cidade em Ação. Este caso aconteceu no Sertão da Paraíba, na cidade de Piancó. Era por volta das 5 da tarde desta última sexta-feira. Quando uma criança estava brincando no quintal de casa, batendo com um pedaço de pau na árvore. Foi aí que o vizinho chamou ele. Vem cá. 10 anos. E perguntou se ele queria a foice pra poder bater na árvore. Só que a criança deu a negativa. Não, não aceito, não. E foi aí que o vizinho acabou jogando a foice. Bateu na testa da criança. Vários pontos. Foi encaminhado ao hospital da cidade de Piancó. E a população não gostou nada disso. Portanto, tá aí essa criança de 8 anos de idade. Foi atacado pelo próprio vizinho com uma foicada. Essa é a informação que temos. E este fato aconteceu na cidade de Piancó, no Sertão da Paraíba. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Qualquer momento. Com imagens de Garon Lavor. Abelinho Caetano. Para a TV Arapuambande. Eu vou dizer uma coisa. Se não fosse o gigante que vai chegar aqui agora, eu ia dar uma... Eu... Tem umas coisas que eu não... Aí, Daina, calma, calma. Eu acho que tem que ter calma mesmo. Porque, olha, quando se agrida uma criança, um idoso, eu mudo. Eu mudo. Eu sou igual a Fó 28. Aquelas Toyota velha que nasce tremendo no passado. Porque eu pego logo o ar. Eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Eu não aguento, não é? Unha cravada.